E aí pessoal, o vídeo do promo case chegou e veio, eu sou aqui com um novo vídeo pra vocês E aí pessoal, o vídeo do promo case chegou e veio, eu sou aqui com um novo vídeo pra vocês Gimali Craft E aí pessoal, o vídeo do promo case chegou e veio, eu sou aqui com um novo vídeo pra vocês Galera, eu sou aqui E aí pessoal, o vídeo do promo case chegou e veio, eu sou aqui com um novo vídeo